É o único colegre que deve morar e que deve buscar a exploração de urânio. Água, sim! Urânio, não! Show! Urânio! Maestro, vem causar! Show! A cerca de 200 quilômetros de Fortaleza está a maior mina de urânio da América Latina. É ali, no município de Santa Quitéria, que a extração deste minério radioativo usado para a geração de energia nuclear vem tirando o sono dos 41 habitantes que vivem na cidade. Atualmente, existe apenas uma mina de urânio em operação no Brasil. Ela fica em Caetité, na Bahia. O projeto em Santa Quitéria gera receio na população que teme problemas de saúde que podem ser causados pela radiação. Além disso, os moradores ali de Santa Quitéria, a maioria agricultores, têm medo de que a água, que já é escassa na região, se torne ainda mais disputada com a chegada da mineração. A gente está aqui no centro de Santa Quitéria, acompanhando o pessoal do MAM, que é o Movimento pela Soberania na Mineração, feito de muitos agricultores assentados que moram na região onde essa possível exploração de urânio vai acontecer. A água viria do açude Edson Queiroz, que é o açude que abastece a cidade. O governo do estado está comprometendo a pagar 60 milhões de reais para construir a adutora que vai levar 850 mil litros por hora de água para o consórcio Santa Quitéria. Para a gente entender, isso significa mais ou menos 89 carrupipas por hora, quando os assentamentos no entorno recebem 26 carrupipas por mês. A gente está aqui no açude Edson Queiroz. É esse açude que abastece toda a população de Santa Quitéria. Sairia daqui a água para abastecer também todo o processo de mineração desse urânio numa eventual exploração. E vou dizer dessa forma, qualquer erro, por menor que seja, pelo que nós entendemos, vai prejudicar diretamente a agricultura familiar, os animais, os produtores rurais, enfim. Música Pronto, a gente está nas propriedades da fazenda Itataya, certo? Porque ela é um quadrado bem extenso. E aqui propriamente, aqui fica localizado, esse portão ele está fechado, não era, tinha acesso, né, acesso livre, que é a menos de 200 metros. A gente tem a entrada das galerias de Itataya, onde fica o urânio, a maior concentração de urânio do país. É um sentimento muito doloroso, né? Meu pai trabalhou lá, quando ele trabalhou, então ele inalava toda uma poeira radioativa, suja, né, contato com esse minério pesado. Música Aqui é onde a gente vive, aqui é a minha casa, né, a nossa cisterna de placa, né, aqui nesse sertãozão. Música Ah, tem muito benefício para a cidade, muito emprego, Santa Quintena vai crescer, mas tem esse lado também da água e das doenças que isso pode causar. Então nós que somos pobres, temos que analisarmos e pensarmos nas consequências que estão vindo pela frente. Música 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 Música